que muitas pessoas falam, nossa, quando eu comprei esse terreno eu paguei 50 mil eu paguei 50 mil nesse terreno, André em 1994 o cara fala isso e ele fala com orgulho é mesmo? tu sabia que 50 mil 50 mil em 1994 equivalia a 500 salários mínimos o salário mínimo era 100 pila 500 salários mínimos hoje 500 vezes 1412 dá quanto? 706 mil e esse cara que comprou o terreno em 1994 por 50 mil, hoje ele tá feliz que a casa dele vale 500 mil vocês sabiam disso? hoje esse cara que comprou a casinha dele lá usada por 50 mil reais lá em 1994 ele comemora que hoje a casa dele vale meio milhão minha casa vale meio milhão, André? André, minha casa vale meio milhão, André? sou foda e aí tu pega e fala não, você perdeu o dinheiro você perdeu o dinheiro e tem mais, né? tem mais tem uma outra pegadinha aqui que comprar imóvel é investimento comprar imóvel é investimento eu já caí nessa pilha também eu já fui esse idiota que vocês são hoje aí tu pega, o governo vai fazer o que? que o governo vai pegar 500 mil né? ah, você quer vender um imóvel por 500 mil? quero, quero vender por 500 mil quanto é que você pagou no imóvel? ah, eu paguei 50 mil ah, então pera lá então pera lá para tudo, para tudo para tudo então esse mesmo imóvel que teoricamente deveria valer 700k tu vai vender por 500 o governo vai falar que tu ganhou 450 e cadê o imposto de renda desses 450? cadê os meus 27% dessa valorização do teu imóvel? cadê? ah, diz pra mim cadê a minha parte? aí o governo vai levar quanto aqui? mais 100 pau de imposto se tu vender tu tem que pagar 100 pau de imposto pro governo é que aqui na verdade tu teria que vender ele por 500 mil e comprar outro imóvel se tu vender o teu imóvel e comprar outro imóvel tu paga zero de imposto mas se você vendeu o governo vai falar assim você fez lucro 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 você ganhou 450 mil tem que dar 100 pau na mão do governo aí tu trocou um poder de compra de 700 mil reais tu trocou um poder de compra de 700 mil reais que é o que tu deveria ter hoje se a gente só reajustasse esse valor assim por cima aí você ganha quanto? você ganhou quanto? 350 fora o cartório os impostos tem que pagar é, tem que pagar os impostos tem que pagar cartório tu paga 4% do valor desse imóvel de impostos tem um monte de coisa a pagar aqui ainda vamos botar 300 mil aí você investiu 50 mil e 94 você vendeu por 500 mil o seu imóvel em 2024 o imóvel que deveria de valer 700 mil sem nada de imposto mas se vendeu por 500 você vai tirar 300 e com 300 você compra o que hoje? eu tenho certeza que com esses 300 mil você não vai chegar nem nossa senhora você tá entendendo que a economia pessoal ela é muito complexa ela é muito complexa e uma coisa que eu posso afirmar pra vocês investir em imóveis não é mais investimento a um bom tempo investir em imóveis parece algo muito legal ah, mas eu comprei um apartamento na planta de 250 mil e não sei o que lá eu vou botar pra alugar e que não sei o que te dá uma sensação gostosa te dá uma sensação legal mas galera investimento em imóveis já faz uma década aqui ah, cara tem que analisar muito bem tem que analisar o local o que vai ser feito em volta o que vai ser ah, cara são tantas variáveis que é quase um jogo de roleta, irmão é quase um jogo de roleta entendeu e eu vi o cara eu vi o cara o nome é que eu vi eu vi o cara postando ali comprei um imóvel por 50 mil e hoje ele vale um meio milhão e eu falei eu fiquei na dúvida eu falei você não perdeu o dinheiro até botei numa calculadora de juros compostos porque ele perdeu o dinheiro o cara tá comemorando em ter perdido 20 a 30% do poder dele de compra mesmo e se ele vender por 500 tem que pagar imposto pra imobiliária tem que pagar 6% pra imobiliária então vai 30 pau só pra imobiliária vai 30 pau de vai 30 pau pra imobiliária vai imposto pra caralho quer dizer é uma doideira, irmão e a galera tá comemorando e a galera tá comemorando que eu comprei minha casa por 80 mil André e agora ela vale 400 e o cara perdeu o dinheiro e o cara não faz ideia que ele perdeu o dinheiro tá comemorando e aí Obrigado.